então andei uns 50 metros ela desesperada lá em casa aí voltei dela, não, fica aqui você tem que ficar aqui, eu falei, o bombeiro não vai achar essa os vizinhos, não apareceu mais ninguém não apareceu ninguém mas dá pra entender tipo, o outro vizinho que é mecânico o cara tem quatro filhinhas, o cara vai se meter numa dessas não sei eu me meteria, mas não sei o cara faz anos de tudo, é mecânico tá lá exposto todo dia e aí vou recriminar o cara por não ter feito nada, você podia ter ido lá me salvar ou podia ter ido lá e na cabeça dele ele ia perder a mão também ou perder a vida ele tem as filhinhas dele, então tipo não recrimina ninguém quem sabe ajudar uma situação dessa quem tá acostumado a ver uma cena de um cara com a mão pendurada 90% decepado é muito desespero então alívio não tem uma história de preservar botar em giro botar em então aí que vai ficar na geladeira não tem um negócio desse? porque eu já vi alguém perdeu o dedo falou que botou na geladeira por um tempo tem então não sei não tá até o bombeio chegar a temperatura a baixa temperatura ela preserva alimento mas preserva também o tecido preserva tudo a baixa temperatura ela cria também vasoconstrição então os vasos eles diminuem o calibre e o sangramento diminui não então quando eu voltei desse rolê de louco pra procurar a viatura eu falei amor pega um balde com gelo dela mão onde tem ó ó vamos ficar calmo ó balde tá em tal lugar você vai encher o balde no freezer tem uma garrafa de tem uma garrafa pet com gelo tem água congelada lá atrás pra cá o balde cheio de água e essa garrafa pet ela deixou lá o ela ligou a torneira e deixou o balde encher só que pra mim tava demorando uma eternidade daí eu comecei a cobrar falei pô mano enche esse balde ela calma calma e ela desesperada tadinha e falando e no telefone ainda com o bombeiro e levando bronca de mim amor me desculpa me desculpa mesmo levando bronca de mim aí ela veio trouxe balde a garrafa de gelo daí eu pensei é só por a mão tô salvo irmão a hora que eu pus a mão já tinha dado o sangue quando ele começa a dar uma coagulada quando eu pus a mão o coágulo que tava feito é a mesma coisa entra numa banheira com uma casquinha de ferida vai desfazer a casquinha de ferida vai sangrar então o coágulo desfez quando eu enfiei a mão a mão boiou velho agora imagina eu colocando a mão eu não tava sentindo a mão a mão boiou e o dedo a mão boiou aqui pra trás então ela boiou e o dedo batia no meu braço e começou a sangrar uma caralhada começou a sangrar muito mais e eu sentindo meu dedo eu falei bom não vai dar pra eu deixar a mão aqui dentro porque velho é muito tétrico você ter que afundar a sua mão porque ela tá boiando é tipo eu não consegui lidar com isso eu não consegui lidar com a situação de eu segurar a minha mão embaixo d'água porque eu tenho que segurar que ela tá caindo foi pra isso foi forte então eu pensei não eu tenho que tentar outro método outra coisa que me preocupou também foi que a água soltou o coágulo ela desfez o coágulo então começou a esvair muito mais sangue aí eu pensei fodeu fodeu pus lá foi lá a camiseta e eu tentava meio que intuitivamente pedir pra reforçar o nó do do tourniquete sentei olha essa hora foi a hora que eu pensei agora eu foi a acho que a primeira não foi a primeira vez na vida que eu pensei assim estou correndo sério risco de morrer eu tirei a mão do balde tava sangrando muito e já tava com o tourniquete só que não tava dando o jeito e eu tentando segurar aqui aí o sangue que saia da minha mão pingava na minha perna eu sentado eu já tava todo encaralhado de sangue eu tava cheio de sangue já pelos rolês que eu dei minha perna cheia de sangue aí o sangue fez uma pocinha na perna e começou a coagular o sangue coagulando na perna aqui em Brasília quem já veio pra Brasília sabe que julho julho é época de época de frio a noite faz por mais que de dia tenha feito calor a noite esfria e esfriou bastante naquela noite e o coágulo que caia no meu pé já caia gelado então o sangue caia quente na minha perna coagulava na minha perna ia pro pé gelado eu tava de crocs e o crocs fez aquela poça de sangue então quando eu levantava tentava fazer alguma coisa fazia só coágulo o sangue saindo do crocs aí a Lívia parou assim mais de uma vez ela parou ela não eu tô sonhando não isso aqui é não pode ser verdade não é verdade eu tô sonhando sabe quando a pessoa começa ela tá no estado de emoção tão forte que ela começa a delirar e ela começou a falar não eu tô sonhando tô sonhando aí eu falei amor você não tá sonhando eu só tenho você eu preciso de você isso não é sonho isso tá acontecendo e você que vai me ajudar aí quando o sangue voltando pra outra hora né quando o sangue foi caindo gelado no meu pé e o volume de sangue não se continha não diminuía eu olhei pra mão sabe quando você compra carne você vê muitas vezes você vê a veia do boi a artéria do boi eu vi a minha eu vi a minha artéria e igualzinho num bife igualzinho num bife aí eu não sei se por preocupação por adrenalina quando eu comecei a olhar pra artéria começou a jorrar sangue na batida do coração então eu vi umas três jorradas umas três esguichadas aí eu calma calma eu vi todo o osso aqui do branquinho bonito o osso é bonito velho branquinho parece 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 marfim branquinho o osso e e eu vendo carne vendo os pedaços de carne aqui a mão pendurada e os eu já não tinha mais eu fiz o teste de perfusão capilar perfusão é assim quando você aperta alguma extremidade quando você aperta alguma extremidade ela fica amarelada ela ela fica amarelada e depois volta a cor volta a vermelhar e eu fiz o teste de perfusão nos dedos nenhum dedo tinha perfusão capilar mais e já já tava sem sangue a minha mão já tava sem sangue já não tinha mais sangue circulando e a quantidade o volume de sangue era tanto que eu sentei eu pensei assim isso aqui eu nunca sofri uma coisa tão grave tô perigando morrer eu acho que eu vou morrer não tava tonto não tava vendo anjo nada só pensei assim estou correndo um sério risco de vida aí eu pensei essa cena vai pro filme aí eu olhei pra Lívia eu falei eu te amo meu amor vai dar tudo certo eu pensei assim eu tô tô fodido tô na merda eu vou morrer e eu olhava pra ela e sorria falando não amor vai dar tudo certo fica tranquilo eu ia te perguntar isso cara em algum momento tu conseguiu manter a calma porque assim eu imagino a dor da tua esposa né cara sim eu tô dentro da tua história por completo você um cara que estudou no colégio militar serviu o exército foi pra polícia foi pro bombeiro e essa guerreira aí irmão tendo que passar por tudo isso vendo você naquela situação sem internamento algum e a pessoa que além de ser um ser humano é a pessoa que ela ama além de ser um outro ser humano que você você já tem compaixão por outro ser humano agora a pessoa a gente não pode ser hipócrita de falar assim não se for um parente meu eu vou sentir da mesma forma não vai doer mais então ela sentia a minha dor eu percebi que ela sentia a minha dor desesperada tentando fazer e eu trazendo ela pra mim eu trazendo calma eu consegui consegui mantê-la calma tranquila só que ela é uma menina ela é tão essa menina ela tem ela tem uma essência superior à média porque ela percebeu meu clima porque chegou uma hora por exemplo na viatura do corpo de bombeiros que eu comecei a fazer piada e ela entrou ela entrou na piada e a gente rindo e eu falando eu assisto um seriado que chama Arrested Development e tem um tem um personagem que é o Buster e o Buster perde a mão esquerda justamente a mão esquerda eu falei amor eu sou o Buster agora ela é você é o Buster e a gente tipo superando a situação da forma que dava né irmão e foi essa forma e isso sobretudo é fortalecimento da situação não ela foi ela foi guerreira demais 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 demais